Eu quero saudar a santa e a madruguesa do Senhor, glória a Deus, porque ele vive, nós podemos crer no aralhando, não vou me estender muito, eu gostaria que os irmãos abrissem o evangelho de Jesus Cristo que escreveu Lucas. Lucas 24, glória a Deus, vamos ler, eu gostaria que os irmãos acompanham essa leitura, que se encontra no 24, a partir do versículo 13. Vamos falar sobre a ressurreição de Cristo, era um dia mais ou menos como esse, um minuto à tarde e essa passagem da Bíblia foi escrita. Eis que no mesmo dia, já acharam irmãos? Amém! Eis que no mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém setenta estádios, cujo nome era Emmaus. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido, e aconteceu que indo eles, falando entre si, e fazendo perguntas um a outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam um pouco fechados, para que não o conhecessem, e disse-lhe, Jesus disse a eles, que palavras são essas, que caminhando trocai entre vós, e por que estáis tristes? É só tem aí, meus irmãos, pode se acertar, Deus é maravilhoso hoje, um dia mais do que especial, um dia de Páscoa, um dia de renovação, de votos, de renascimento. É um dia maravilhoso para nós cristãos, porque é um dia que o Cristo que foi para o Calvário, ele venceu toda e qualquer armadilha de Satanás, quando ele resolveu ir para a cruz. O inimigo estava ali, em redor, esperando que naquele momento, desde que ele saísse do jardim do Gethsemane, ele rejeitasse a cruz. E aquele sacrifício vivo, que leva eu e você, para que sejamos hoje, filhos adotivos de Deus, tivéssemos a salvação e a vida de Deus. E essa passagem do caminho de Emmaus, meus irmãos, eu não vou me estender, mas é uma passagem misteriosa, maravilhosa, e eu fico imaginando que amor é esse. E está falando aqui, de dois discípulos, isso significa que além dos apóstolos, havia outros seguidores de Cristo. Havia outros que estavam ali juntos, que estavam glorificando, que tinham a esperança no Redentor. Aquele povo tinha esperança que viesse um salvador, para tirar aquele povo de Israel da situação escravizada de Roma. Roma era terrível, o governo de Roma, os imperadores de Roma eram terríveis. E o povo estava esperando aquele que estava em Isaías 53, aquele que foi morto, moído, pelas suas transgressões, e que fomos sarados. Louvado seja Deus. E eles estavam andando, meus irmãos. E no meio do caminho, por algum momento, eles estavam saindo de uma realidade que eles estavam, eles como discípulos, acompanhavam o mestre, andavam, viam milagres, viam curas, viam libertações, viam maravilhas. E por um momento, aqueles discípulos estavam andando, indo para uma outra situação. Ali naquele momento, aqueles dois discípulos, eles estavam dizendo, acabou, aquele que vinha para redimir o povo, que seria o novo salvador de Israel, ele não existe mais. Ele foi morto, acabou a nossa esperança. Por um momento, ele resolveu sair de Jerusalém e ele voltou para a realidade dele. Naquele momento, ele disse assim, meus irmãos, não vale mais a pena o serviço de Deus, ele morreu, ele não existe mais, eu não tenho mais função, eu vou voltar para a minha vida, vou me afastar da presença do Senhor, porque ele foi morto. Louvado seja Deus. O mais interessante, que no versículo 14, eles iam conversando um com o outro, iam falando da situação, nossa, que coisa triste, que dia horrível, ver o meu Jesus morto numa cruz. Eu não quero mais saber dessa vida, agora eles vão matar, agora eles vão nos perseguir, agora eles vão nos deixar em estado deplorável. Louvado seja Deus. Agora eles vão fazer com o próprio Cristo, eles vão fazer comigo também. Aquele povo, aquelas pessoas de Roma, aquele contexto político, já tinham julgado a morte de Cristo, porque ele não interessava. O próprio imperador, ele não queria ninguém mais do que ele. O imperador, naquela época, que estava em Roma, ele se considerava Deus, ele era maior do que Deus. Os dois sacerdotes também, que chegaram, que estavam no contexto da crucificação de Jesus, eles estavam em crise. O sistema judaico naquele momento, a religião, estava em crise. Eles não sabiam mais nem quem era o líder. Se era Caifás, se era o outro, um era de fato, um era de direito. Eu sei que tudo naquele momento...